Oi, incríveis! Eu tava preparando pra gravar esse vídeo, mas eu tava muito na dúvida do que escolher. Aí eu perguntei pra vocês. Achei legal que as perguntas foram mais ou menos no mesmo tema. Então eu vou dar uma lida aqui nas perguntas e aí vamos falar sobre isso, tá? O tema tem a ver com outras pessoas. Relacionamento, como lidar com pessoas em situações diferentes. Então eu vou ler e a gente conversa sobre isso, tá? Como estimular pessoas e o meio que você vive para sintonia positiva. Como conviver com familiares que gostam de desorganização, programas de TV que passam morte e violência. Como ficar em paz vendo pessoas da família sendo ajudadas ao máximo e mesmo assim sendo ingratas. Como nos livrar de pessoas invasivas. Então eu vou falar sobre isso. Quando eu li essas perguntas, eu senti que é uma preocupação com os outros. Querendo ajudar os outros, querendo influenciar positivamente. Tá preocupada que você tá fazendo o máximo pra manter a sua energia elevada. E enquanto isso você vê pessoas da sua família tão focados em coisas que não fazem muito bem energeticamente. De acordo com a sua visão nesse momento. Como lidar com isso? Como lidar com pessoas que pensam diferente? O tema mais ou menos que eu já tava meio pensando em fazer também tinha a ver com isso. Que é uma pergunta que uma pessoa fez sobre como lidar quando o meu marido não acredita. Eu não tenho como conversar com ele. Você tá focando em elevar a sua vibração, certo? Então, mas no momento que você percebe que o outro está focando em alguma coisa. Que você acha que isso tá te atrapalhando de algum jeito. Ou você gostaria de ajudar de algum jeito. Porque você acha que essa pessoa também poderia se beneficiar de elevar sua vibração de algum jeito. Como o exemplo da pessoa que falou sobre ficar assistindo coisas na televisão que são de energia baixa. Como lidar com isso? Essa jornada é pessoal. Por isso que o nome é desenvolvimento pessoal. É você com você. O único e o melhor jeito pra você ajudar os outros é você focar na sua energia. Porque tudo é energia e a energia interage com a energia o tempo todo. Então, o único jeito de você fazer essa diferença, de você mudar a vibração do ambiente. De você melhorar a energia pra outra pessoa. É de você fazer o máximo pra a sua energia estar bem. Que vai interagir com a outra e vai fazer ficar tudo... Vai elevar a energia do lugar. Desse relacionamento também. Do local. Mas, se você, em vez disso, em vez de manter a sua energia elevada, de focar em você, de focar em se sentir bem, de focar no que tá bom, por exemplo. Você pode ver as pessoas sentadas no sofá e vendo uma coisa que você acha que é violenta. Você pode simplesmente ver aquilo e escolher ver. Aquilo não precisa te afetar. Então, você pode escolher simplesmente ver que tem uma pessoa que você ama que tá passando o tempo do jeito que ela prefere. Aquilo não precisa te afetar. Você, no momento que você percebe que a energia da outra pessoa pode estar num jeito que não tá compatível com a sua naquele momento. Que se você for prestar atenção naquilo, vai... Por exemplo, a pessoa tá envolvida com um programa que é muito violento. Ou então, notícias de TV, por exemplo. É muito violento. Se você sabe que... Se você sentar ali, ou se você der atenção pra aquilo, você vai se sentir mal. No momento que você deu atenção pra aquilo e começou a se sentir mal. E ficou irritada porque tem uma pessoa que tá escolhendo assistir aquilo. A sua energia já era. A sua energia já foi. Já desceu. No momento que você fica preocupada com as escolhas do outro. Você já parou de trabalhar em você. Você já parou de manter a sua energia elevada. O que a pessoa tá mostrando pra você é algum aspecto em você que ainda precisa mudar. Porque no momento que você tá bem mesmo. Que você tá se sentindo bem. Que você tá focado no seu desenvolvimento pessoal. Na sua energia, na sua vibração. Sabendo que é a sua energia que interage com o resto. Que é a sua energia que tá mudando as coisas à sua volta. Que tá criando as coisas à sua volta. Você não ia nem perceber. Isso não ia te afetar de um jeito que você ia estar se perguntando como lidar com isso. Simplesmente ia... Não ia nem se ligar nisso, sabe? Você ia estar respeitando essa opção do outro. E vai fazer essas coisas e vai manter a sua energia elevada. Aquilo não te afeta. Quando a sua energia está mesmo elevada e você tá mesmo se sentindo bem. Aquilo não te afeta. Aquilo não entra nem no seu campo energético. Não interage. Não acontece essa interação de... E a mesma coisa quando você acha que você tem que convencer alguém. Ah, o meu marido não acredita, por exemplo. Eu não tenho como falar com ele. Ele fica zoando. E aí você acha que você... Como é que você vai convencer ele? Ou como é que você vai... Como é que você vai lidar com isso? Quando você atrai essas coisas, é porque tem alguma parte de você que também não está 100% acreditando. Por isso que você atrai esse tipo de crítica. Daqui a um tempo, você está bem focado no que você está fazendo. E você está acreditando. E você está focando em se sentir cada vez melhor. Você vai refletir para ele ou melhor nele. E ele vai se sentir bem. Então ele não vai ter nenhuma vontade de criticar. E se ele está criticando, é porque tem uma parte em você que está duvidando de alguma forma. Que está se sentindo insegura de alguma forma. E aí você atrai uma pessoa para vir cutucar aquilo. Para você se perguntar... Se fazer essas perguntas de... Começa a perceber isso. Quando você está focando mesmo na sua energia. Em se sentir bem. Como que você vai refletir isso nas outras pessoas? As pessoas à sua volta vão se sentir bem. Você vai parar de atrair coisas que você acha que estão te afetando de um jeito negativo. Você só atrai essas coisas que podem te afetar de algum jeito negativo. Porque alguma parte em você acha que aquilo vai te servir de alguma forma. A gente não tem que salvar as pessoas. Cada um está fazendo o que é o melhor para você no momento que é melhor para você. Por exemplo, se você lê um livro ano passado. E lê o mesmo livro esse ano. Você vai perceber coisas diferentes no livro. De jeitos diferentes. Porque você mudou bastante. É assim com cada pessoa. As pessoas vão percebendo as coisas que vão ajudar. Que vão fazer mais sentido para eles no tempo certo. Cada um está vivendo o que é importante para você naquele momento. Então, quando a gente começa a respeitar isso. Começa a perceber que você deve sentir essa vontade imensa de ajudar as pessoas. E eu entendo. Porque eu sinto isso também. E é por isso que eu faço esses vídeos. É por isso que eu estou conversando com pessoas que escolhem me escutar. Se você apertou o play aqui nesse vídeo. É porque você quer saber do que eu estou falando. A minha mensagem vai ter alguma coisa aqui nesse vídeo. Que vai te ajudar de alguma forma. Porque senão você não ia ter apertado o play. As pessoas que vão se beneficiar da sua ajuda. Elas vão pedir de alguma forma. Vão pedir a sua ajuda. E vão estar dispostas a serem ajudadas. Quando você sente aquela sensação de que. Eu estou vendo que você está fazendo uma coisa que está te prejudicando. E eu quero te ajudar. E a pessoa não pediu nada. E a pessoa não está achando que precisa de ajuda nesse momento. Na verdade você não está servindo a pessoa. Você não está respeitando o caminho dela. Né? Então vamos respeitar mais isso. É igual quando às vezes a gente quer fazer muito por uma pessoa. E você acaba atrapalhando. Porque você quer... Você na verdade está dizendo para ela assim. Eu sei que você não vai conseguir. Por isso eu vou fazer por você. Porque eu acho que eu consigo. E eu sei que você não vai conseguir. Então isso ajuda muito pouco. Ajuda muito mais você a ter mais confiança nas pessoas. E saber que elas estão passando pelo que elas... Você só está vivendo as coisas que estão te servindo. As coisas estão sempre te servindo. Estão sempre aí para o seu crescimento. E assim com as outras pessoas também. Então quando você começa a perceber isso. Fica mais fácil de aceitar o caminho. A jornada de cada pessoa. O que parece para você que pode ser muito sofrimento. Para a pessoa é simplesmente um aprendizado importante na vida da pessoa. Então se a gente começar a ver desse jeito. Você começa a respeitar mais. E começa a perceber assim. Se ela está recebendo essa coisa que para mim parece tão forte. É porque ela é forte o suficiente para sair. Para viver isso. Para passar por isso agora. Ao mesmo tempo que parece que é egoísta esse conselho. De foco em você. Faz questão de se sentir bem. Esse é o jeito melhor de ajudar as pessoas. De você estar vibrando. A melhor vibração. A melhor energia possível. De você estar mostrando essa confiança nas pessoas. De saber que está tudo sempre dando certo para todo mundo. Para elas também a qualquer momento. De você saber que você está ali. Você está pronta para ajudar quem precisar da sua ajuda. E você está percebendo que está tudo acontecendo por um motivo. Que é mais do que você pode compreender nesse momento. Mas que você tem total confiança de que está tudo dando certo para todas as pessoas. E que a sua missão aqui, agora. Para elas, para você. É de se sentir bem. E é de confiar de que está tudo dando certo. E aí eu falei isso e eu pensei. Esse vídeo precisa de um próximo capítulo. Que é sobre se sentir bem. Por que eu falo isso sempre? E que isso às vezes pode se confundir com. Eu preciso me sentir bem o tempo todo? O que é se sentir bem? Próximo capítulo. Então eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vou separar para não ficar muita coisa. Vamos bater um papo aqui nos comentários. Me diz o que você achou. O que você está passando. O que você acha que a gente poderia falar mais sobre isso. O que tem a ver com outras pessoas. Situações diferentes. Não esquece de curtir porque você curtiu. E até o próximo. Tchau. Não sei se ficou... Se eu aprendi nesse vídeo. Eu vou ver daqui a pouco. Foi saindo. Improvisado. Do jeito que eu acho legal. E vamos ver aí a segunda parte.